Música Olá, vamos iniciar mais um programa saúde pra você. A minha convidada hoje é a Michele Assis, que é fisioterapeuta. Ela vai conversar comigo sobre os benefícios do yoga. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Não saia daí! Música Estamos de volta com o programa saúde pra você. Agora sim eu vou conversar com a fisioterapeuta Michele Assis sobre os benefícios do yoga. Olá Michele, seja bem-vindo aí ao nosso estúdio. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Michele, fala pra gente primeiro, vamos falar de uma coisa boa, uma coisa mais leve. O que é o yoga? O yoga é uma terapia milenar que trabalha tanto o corpo quanto a mente. E ela busca essa harmonia, através dos exercícios de respiração, através da meditação, através das posturas de alongamento. Ela busca essa harmonia pra pessoa. Então ela vai buscar o yoga não só com a intenção de trabalhar o corpo, ela vai pra trabalhar a mente, pra relaxar. Agora, Michele, muita gente acha que o yoga é apenas sentar naquela postura zen e meditar. Mas é muito mais do que isso, né? Muito mais, porque como eu falei, yoga tem a parte física, que são as posturas. E uma coisa leva a outra, uma coisa depende da outra. Porque pra você meditar, pra você fazer os trabalhos de respiração, as técnicas de respiração, são assentadas, na postura sentada. E pra você permanecer por mais tempo na postura sentada, você tem que ter um bom preparo físico. Então as posturas, elas vão estar trabalhando alongamento, fortalecimento dessa musculatura, justamente pra pessoa conseguir permanecer por mais tempo pra fazer a parte de meditação e respiração. E com essas posturas também é possível conseguir mais flexibilidade? Com certeza. Com pouco tempo o aluno já percebe essa mudança. Com menos de um mês de aula, ele já consegue ver que o corpo vai se soltando mais, vai ganhando a flexibilidade, vai destravando a musculatura, né? E a pessoa consegue um resultado com pouco tempo de aula, com pouco tempo de prática. Agora, Michele, quais os benefícios do yoga? São muitos benefícios, né? Yoga tem milhares de benefícios. Geralmente, quando o aluno procura yoga, ele quer desacelerar o ritmo de vida, né? Geralmente, não procura porque quer ficar alongado ou porque quer trabalhar fortalecimento, geralmente é pra desacelerar o ritmo de vida. Então, como a prática é uma prática mais lenta, não quer dizer que seja fácil, porque yoga tem a parte que é um pouco mais avançada, através dessas posturas e das técnicas de respiração, a gente vai estar trabalhando a concentração, né? A gente vai estar favorecendo uma melhora de raciocínio, concentração, memória. A pessoa fica mais atenta, mais focada. Vai ter uma diminuição de ansiedade, depressão, estresse. Desenvolve também o autoconhecimento mesmo, a auto-percepção. A pessoa consegue controlar mais o turbilhão de pensamentos, né? Consegue amenizar esses pensamentos acelerados mesmo. E a parte física também, que é fundamental, que é a parte de flexibilidade, tonificação, que aliviam as dores, né? E previne várias doenças também. Agora, Michele, quem pode ou quem deve fazer o yoga? Qualquer pessoa pode fazer yoga, de qualquer idade. Não tem uma contraindicação. Na verdade, a gente tem que ter alguns cuidados quando a pessoa apresenta alguma doença específica. Mas qualquer pessoa, de qualquer idade, pode estar fazendo yoga. Agora, existe alguma contraindicação, Michele? Absoluta, não. Relativa, né? A gente tem que ter certos cuidados se a pessoa apresenta algum problema na coluna, uma hernia de disco, ou se tem uma pressão alta. Aí tem algumas posturas que a gente tem que evitar. Mas ela não precisa deixar de fazer o yoga. Na verdade, a gente faz uma adaptação. E aí ela consegue fazer yoga normalmente. Até para melhorar esses problemas? Até para melhorar, com certeza. Que até então seria contraindicado. É, não tem. Essa contraindicação absoluta não tem. É mesmo só relativa. Acaba que a gente vai evitar, por exemplo, pressão alta. Quem tem a pressão alta, a gente evita um pouco os movimentos que a pessoa fica com a cabeça muito para baixo. Porque aí pode haver um aumento da pressão arterial por causa desse aumento de fluxo de sangue no cérebro. Então a gente evita. Não quer dizer que não possa fazer. Talvez faça num tempo menor que outro aluno que não tenha o mesmo problema. Agora, Michele, como é que certas posturas, fazendo certas posturas, pode ajudar na cura do nosso corpo ou da nossa mente? Olha, na verdade, não posso falar que vai curar uma doença. Mas vai melhorar, vai amenizar, principalmente problemas musculares, principalmente essa parte de ansiedade, depressão. Justamente porque, por ser uma técnica, por ser uma terapia mais lenta, mais suave, que trabalha muito a respiração. Então ajuda nessa questão mesmo, né? Dá uma desacelerada. A pessoa aprende a voltar a atenção para o interior, né? Sentir o silêncio mesmo interno. E isso ajuda a controlar principalmente essa parte de... a parte mental mesmo, né? Insônia, né? Estresse. Agora, dá uma... relaxa e ajuda bem. Agora tem alguns casos, por exemplo, a pessoa que tem uma hernia ou que tem alguma... tem indinite. Não vai curar. Ela tem que procurar o tratamento, né? Medicamentoso. O tratamento normalmente, né? Prescrito mesmo. Mas pode ajudar, né? Porque o alongamento, ele sempre ajuda, ele nunca atrapalha. Mas não pode ser como uma forma de tratamento. Eu acredito mais no yoga como prevenção do que como tratamento. Tá. Agora, Michelle, você fala muito da questão respiratória, né? Explica um pouco melhor a respeito dessa respiração e o yoga. Qual que é a relação? É... respiração é tudo. Quem faz yoga e não trabalha essa parte de respiração não é yoga, né? A respiração no yoga é a respiração nasal. E é uma respiração lenta. Na verdade, existem vários tipos de respiração, mas a que a gente usa é uma respiração mais lenta justamente pra acalmar, né? Essas ondas mentais. É... dar uma relaxada e melhorar a ansiedade. Então, são várias técnicas. A gente pode fazer respiração profunda, a gente faz respiração intercalada, né? Mas, na verdade, as respirações, durante todos os movimentos, as posturas, é trabalhar da respiração. Porque o foco é a respiração. É você trabalhar a sua concentração na respiração. E aí vai fazendo o exercício, vai fazendo o alongamento, vai fluindo. Com essa respiração é que a gente vai conseguir esse relaxamento. Então, enquanto vai fazendo as posturas, às vezes até mudança dessas posturas, vai trabalhando também a respiração. Sim. Uma coisa vai ajudar na outra. Sim, o tempo inteiro. No início, às vezes, o aluno apresenta um pouco mais de dificuldade, porque não está acostumado, né? Então, a gente sempre inicia o movimento inspirando. Aí, quando permanece na postura, a respiração é normal. Geralmente, de três a quatro ciclos de respiração. E finaliza o movimento expirando. Então, com o tempo, isso vai ficando mais fácil para o aluno, né? Ele vai tendo mais prática e ele consegue controlar melhor essa respiração. Então, ele vai diminuindo o ritmo dessa respiração. O que hoje é muito bom, porque é esse ritmo de vida corrido que a gente tem, essa agitação. A gente não para para fazer as coisas, né? A respiração da gente é uma respiração mais curta. Então, esse momento de parar para respirar, ele é muito importante. Ele tem muitos benefícios, né? Às vezes, cinco minutinhos que você para para fazer as respirações, você já tem uma melhora muito grande em todos os sentidos. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje, conversando com a fisioterapeuta Michelle Assis sobre os benefícios do yoga. Agora, Michelle, um dos princípios do yoga, né? É de que as posições do corpo afetam diretamente nossas emoções. Como que realmente isso funciona? É, o nosso corpo, ele apresenta os canais de energia, são sete canais de energia que são localizados ao longo da coluna vertebral. É, que são os chakras. As pessoas que trabalham com reiki, né, entendem bem sobre essa questão. E hoje em dia, existem muitos estudos que comprovam esses centros de energia. Então, durante o yoga, as posturas, elas trabalham a parte física de flexibilidade, mas elas também trabalham esses pontos de energia. Esses pontos de energia, eles são ligados a glândulas do nosso corpo. Então, eles acabam exercendo várias funções. Então, por exemplo, a pessoa que tem um problema de coluna, tem os ombros muito para frente, a postura muito ruim, está trabalhando muito mais do que a abertura desse peito, né, da caixa torácica. Está trabalhando emoções também. Então, acaba melhorando outros sintomas na pessoa que não só adoram nas costas, tipo angústia, depressão, que às vezes a pessoa também está sentindo. Então, esses pontos de energia, durante a aula, a gente acaba trabalhando o tempo inteiro, através de várias posturas, através da respiração também, são trabalhados esses pontos de energia. Agora, Michelle, hoje, a cada dia que passa, né, o yoga tem aumentado a procura, né? O que é que as pessoas estão tendo mais acesso a essas informações? O que você acha? Eu acho que tem tanto mais acesso das informações de yoga e também pela correria do dia a dia. Então, as pessoas acabam buscando yoga hoje para dar uma desacelerada, né, mudar um pouco o estilo de vida, porque estão em uma correria muito grande. Então, querem meio que aprender, né, de uma outra forma, a adaptar o estilo de vida delas. Então, quando começa a fazer as aulas de yoga, conhece como, começa a conhecer como que funcionam as aulas, sente um bem-estar muito grande, né, e quer continuar assim, percebe isso muito rápido com as aulas. Então, eu costumo falar assim, que não só adianta fazer as aulas, a pessoa tem que tentar vivenciar o yoga no dia a dia dela. Porque, às vezes, são duas aulas na semana, né, geralmente são poucas para a pessoa absorver tudo isso. Então, o ideal é que a pessoa tente fazer um pouco em casa, mesmo que seja da parte física, mas também da parte mental, de respiração, para ela ter um benefício maior, né, mais prolongado do que só fazer as aulas duas vezes na semana. E isso acaba acontecendo, né, Michelle? A pessoa vai tendo mais consciência disso, né? Sim, porque a pessoa começa a gostar, né, é um processo de autoconhecimento, então ela começa a se interessar mais e começa a levar isso para o dia a dia dela. Então, aí é muito interessante, porque tem um resultado muito bom. Agora, como manter essa disciplina, Michelle, essa persistência para alcançar esses objetivos no yoga? É, a disciplina, ela acaba sendo consequência de experimentar algo que está fazendo bem. Então, como elas começam a fazer yoga e começam a gostar muito e ver o resultado, como eu falei, fica sendo uma coisa fácil, né, a disciplina. As pessoas passam, assim, a manter mesmo a prática em casa, né, porque ver o resultado, tanto físico, às vezes chega com uma dor muito intensa, logo após uma, duas aulas já consegue sentir o alívio de dor, né, ou mesmo no caso de depressão, ansiedade, já consegue ter um resultado muito rápido. Então, a pessoa passa a ter essa disciplina mesmo, essa persistência, isso é muito importante. E agora, como é uma prática de autoconhecimento, também se a pessoa não se identifica, não dá conta daquilo ali, porque quando eu falo processo de autoconhecimento, a pessoa vai aprofundando mesmo, então ela está ali lidando com as emoções dela, né, com os sentimentos dela, e aí tem gente também que não dá conta, assim, que às vezes não é aquilo ali que ela está buscando. Mas geralmente as pessoas se identificam, porque vão procurar o yoga mesmo por causa dessa correria do dia a dia, né, para tentar melhorar a qualidade de vida. E às vezes a pessoa que é mais ansiosa é a que tem mais, às vezes, dificuldade de continuar. Porque às vezes fala assim, ah, eu não tenho paciência de ficar parado, fazer aquele exercício devagar, exatamente por causa dessa ansiedade. É justamente o que ela precisa, né, mas aí o parar é muito difícil. O parar, a gente vive correndo o dia inteiro, né, correria de trabalho, mil funções, então às vezes essa persistência fica difícil, no caso quando a pessoa é muito ansiosa por isso, porque ela quer um resultado muito rápido, né, e algumas coisas ela tem que permanecer um tempo a mais. Em relação à meditação, Michelle, qual é a relação dela com o yoga? É possível também meditar em uma aula de yoga? Sim, meditação, existem várias linhas de meditação, assim como existem várias linhas de yoga, né, mas a linha de yoga que eu trabalho, que é Hatha Yoga, a gente dá uma pincelada em meditação, a gente faz sim um pouquinho de meditação no início da aula, mas eu sempre passo orientação para a pessoa tentar praticar em casa também, né, então a meditação ela é muito boa, tem vários benefícios, então eu ensino e a gente sempre faz um pouquinho, no início e final da aula a gente faz um pouquinho da meditação. Os benefícios da meditação são os mesmos do yoga? Sim, mas uma forma mais intensa é a parte mental, né, então assim, libera endorfinas, né, que é responsável pelo relaxamento, né, pela sensação de bem-estar, diminui a produção de cortisol e adrenalina, que são os hormônios de estresse, também diminui os radicais livres, né, que são responsáveis pelo envelhecimento, diminui muita ansiedade, então acaba que a meditação, ela, a gente vê um resultado mental muito grande, né, mas também trabalha a parte cardiorrespiratória, né, tem uma melhora muito grande na parte cardiorrespiratória. Existe algum obstáculo para a pessoa meditar? Sim, na verdade o maior obstáculo para meditar é a agitação da mente, né, a mente muito agitada, a pessoa sente muita dificuldade para parar e ficar simplesmente respirando. Então, assim, tem todo um processo, né, para poder meditar e a maior dificuldade é a agitação da mente. Não só agitação, mas assim, se a pessoa também tiver algum problema físico, o corpo tiver debilitado ou um cansaço muito grande, onde ela vai apresentar dificuldade também, né, muito sono, mas o que mais impossibilita, dificulta, acaba sendo a agitação da mente. Agora, Michele, como saber se a pessoa conseguiu meditar? Como saber se ela obteve sucesso na sua meditação? A meditação, ela é uma sensação de bem-estar, né? A pessoa vai sentar, fechar os olhos, vai concentrar na respiração e vai tentar ali acalmar o fluxo de pensamentos. Então, tem todo um processo, como eu te falei, a gente começa de uma forma gradual, começa assim, cinco minutos, dez minutos, né, de acordo com a fase que o aluno está começando, tem que ter uma orientação para isso. Então, assim, se a pessoa começou a meditar, o início, ela vai ter uma dificuldade maior, tanto pela parte do corpo, porque ela às vezes vai sentir dor de permanecer na posição, e também pela parte de agitação da mente. E ela tendo persistência, isso vai diminuir. Mas se ela sentir, ao final de uma meditação, uma sensação de bem-estar, leveza, apaziguamento, ela meditou, né? Então, o objetivo da meditação é aumentar a concentração e promover esse relaxamento mental. Michelle, para encerrar, em relação ao yoga, é verdade que quem faz yoga não adoece? Quem dera, quem dera, se isso fosse possível, né? Eu não acredito, assim, não adoece, mas ela tem uma resistência melhor, porque o yoga, ele aumenta a imunidade, né? Então, a gente tem, você acaba tendo uma resistência melhor. Mas não adoecer não tem como, né? Porque existem inúmeras doenças, inúmeros fatores, né? Então, ficaria complicado falar isso. Mas, o yoga promove um estilo de vida muito bom, né? E deixa o corpo muito saudável, em todos esses aspectos que eu falei, tanto corporal quanto mental. Mas aí, não posso falar isso. Ok. Aí, então, mais uma dica do programa Saúde para Você. Agradeço a sua participação, Michelle, no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado. Ficou alguma dúvida, sugira um tema para a gente? Nosso número está aparecendo agora na tela. Ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa Saúde para Você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Saúde para Você. Obrigado.